Oi pessoal, boa tarde. Olha, eu tô acabando de chegar do centro da cidade, tá o calor tremendo, mas isso são coisas de Deus, é da natureza de Deus, que ele deixou o calor, o frio, deixou tudo pra nós. Só que quando eu cheguei em casa, que eu abria o portão da minha casa, eu senti que eu tava num paraíso. A casa tava fresquinha, super gostosa, eu entrei e agradeci a Deus por tudo, por ter essa casa, que ele me teve me dado esta casa. Quando eu vim morar aqui, era dois cômodos, hoje ela tá imensa, mas não é o fato dela estar imensa, que me deixou feliz, é o fato de sentir paz quando eu cheguei em casa. Eu senti uma paz tremenda. E só pra dizer uma coisa, há alguns anos atrás eu queria vender essa casa por motivos que não vêm a ver a casa agora. Mas sei que a minha arrependeria depois. Ainda bem que eu não fiz isso, porque hoje, se eu tivesse vendido essa casa, tivesse saído daqui, nem sei pra onde eu iria. Eu tenho vizinhos bons, tenho amigos bons aqui no bairro. E a casa foi feita do meu jeito, do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que onde devia ser a janela, porta, área, sala, tudo, do meu gosto. Numa casa granfina, mas é simples, mas é aconchegante, muito gostosa. Então, eu só quero dizer uma coisa pra vocês, às vezes a gente quer vender o que tem, o que Deus deu pra gente, pra conseguir coisa melhor, ou sair por algum motivo, depois se arrepende. Graças a Deus que eu não fiz isso. Eu agradeço a Deus por ter essa casa minha, por ter o meu lar, minha família, e por ter a paz que tenho. Porque problemas todo mundo tem, dificuldade todo mundo passa. Mas se você tem saúde, o resto você corre atrás. Então, eu agradeço a Deus por isso. Eu não sei gravar vídeo, eu tô tentando gravar algumas coisas que vêm na minha mente. E em agradecimento a Deus. Espero que vocês curtam. Obrigada. Obrigada. Obrigada.